E aí, aqui quem vos fala é John Chaves, vídeo de hoje, como gerar um certificado nacional de vacinação sobre aquele tema que nós não podemos falar aqui no YouTube. Vamos lá, primeiramente vocês vão entrar na sua Play Store, digitar ConnectSUSE, lembrando que esse aplicativo tem para Android e tem para iOS, então você consegue também fazer pelo seu iPhone, é só clicar em instalar e o aplicativo já vai ser feito o download e a instalação de forma automática. É o aplicativo do governo, então pode ficar tranquilo com relação à garantia da certificação, aqui estamos, o aplicativo do Ministério da Saúde, e vai ser gerado esse certificado comprovando sobre aquela vacina nesse momento que estamos enfrentando. Vamos lá, clica aqui em pular, agora é só clicar em entrar com o GOV e aqui você vai digitar o seu CPF. Digitando seu CPF, caso vocês não tenham uma conta, nesse momento ele vai pedir para vocês criarem uma nova conta. Como eu já tenho uma conta, eu vou digitar meu CPF, vou digitar a minha senha e botar a opção entrar. Feito isso, é só aceitar os termos, ok, entendi, clica na opção vacinas, vai aparecer as vacinas que você já tomou, clica aqui, vai aparecer ambas as vacinas, caso você já tenha tomado as duas, depois clica em certificado de vacinação. Após isso, já gera aqui um comprovante e clica aqui em PDF, aqui em cima, para gerar o PDF, para você conseguir imprimir e gerar o seu certificado. Então é isso pessoal, procedimento bem simples, espero ter ajudado vocês, se gostarem, deixa o gostei, inscreve no canal aí para dar aquela força, valeu!